E hoje o que eu vou falar é do modelador de cachos. 480 graus Fahrenheit, maior aquecimento da categoria. Além disso, na lateral dele, aqui ó, na lateralzinha dele, tem uma borracha especial desse lado e uma borracha especial do outro lado. Essa borracha especial serve pra quando você pegar o cabelo, o cabelo não escapar. Além disso, a parte que a gente segura aqui na ponteira, ela tem vários riscos. Então a gente consegue segurar melhor, inclusive virar. E ela é quase um centímetro maior do que a concorrência, todas as outras, que é menor, aí você fica quase queimando o dedo na ponta. Então essa você tem uma área muito maior pra segurar. Enfim, são múltiplas funções, ela é realmente maravilhosa. E agora vou fazer uns cachos nesse cabelo, esse cabelo é um cabelo extremamente comprido. Então eu vou fazer aqui atrás, ó, eu deixei dois mais lisos pra poder mostrar pra vocês, né? Então vamos lá. Vou pegar esse aqui. Bonitinho, bem básico. Vou colocar aqui. Ó, vou fazer um cacho bem do tradicional. Vou soltando devagarinho a pontinha pra dentro. Olha lá, deixei a raiz maior, sem fazer. Coloco a mão, tá quente. Eu solto. Olha lá. Legal? Aí, se eu quiser eu dou uma puxadinha enquanto ele esfria. Essa puxadinha com ele quente é o que vai dar o movimento dele, tá? Então, ó, mais uma vez, tá? Coloco, sambinha, sambinha, sambinha. Viro pra não queimar o dedo. Ponta pra dentro. Faço e desço o modelador, ó. Na hora que eu desço o modelador, olha lá que legal. Fica uma transição. Galera, é o seguinte. Lise Xtreme, incrível, maravilhosa. E o principal. Um cabelo que eu fazia em 30 segundos, eu faço em 4 segundos. Lise Xtreme, para os melhores profissionais. Eu tenho a minha e você.